É isso aí, estamos de volta, 17 horas 4 minutos, pessoal que tá chegando aí na live, compartilha, pessoal que tá no aplicativo aí, curtindo o Alô Metrô, estamos com Arlindinho, eu já vou abrir o microfone aqui dos dois, do Marlindinho e do Zé, então alô pra gente, e Arlindinho? Deixa eu ver, não tá chegando o teu, vamos ver, vamos ver, agora sim, Arlindinho com a gente aqui e o Zé, dá um alô aí Zé. Opa, opa, chegou? Essa voz aí Arlindinho, essa voz aqui do Zé, que tu acha? Voz de radialista. Isso aqui é muita rapadura e chimarrão, né? Aquele da antiga, aquele radialista raiz mesmo, lá no Rio tem uma rádio super famosa que é a Rádio Tupi, que é a da coroada, assim, eu tenho o hábito de escutar, o Zé de LXC, essa voz assim, com esse gravão, com essa disposição toda, parabéns. Valeu, amor. Estamos aqui recebendo pela primeira vez Arlindinho, que vem fazendo muito sucesso aí, estava falando com ele fora do ar, é um projeto muito bacana, todas as terças, um projeto bem bacana, todas as quartas. Viu o Arlindinho em setembro do ano, setembro, novembro do ano passado, gravando o DVD do Nego Branco também, então tá pra lá e pra cá, saindo do DVD do Nego Branco, eles tinham mais um compromisso, parece que foi na terça, o DVD do Nego Branco. É, foi no dia do pagode do projeto. É, o mesmo dia do projeto, então, pra quem tá por fora aí, Arlindinho está dormindo só segunda-feira em casa, correto ou Arlindinho? Correto. Minha esposa tá brigando comigo, inclusive, às vezes, mas ela entende que, assim, com essa coisa do meu pai ter ficado doente, começaram a surgir responsabilidades. Minha avó, eu tenho uma filha, casei, agora tá vindo meu próximo filho, então, a necessidade de passar por lá. Graças a Deus, os projetos têm dado certo, eu tô conseguindo me entregar mais pra música, voltei a estudar harmonia, voltei a ensaiar mais, voltei a cuidar melhor da minha carreira, porque agora não tem um Arlindinho Cruz do lado pra não ajudar, então, eu preciso estar me esmerando, estar evoluindo, pra ir rezando pra que ele volte o quanto antes, pra que a gente possa, pelo menos, se divertir, trocar ideia, que ele vá nos shows curtir, que ele vá sentir essa energia e ver que a gente tá fazendo da melhor forma possível. Trabalho bonito, trabalho consistente, trabalho com muito suor. Meu pai sempre falou que o sucesso, ele só vem antes do trabalho no dicionário, né, mas em lugar nenhum, então, a gente tá trabalhando aí, 27, 28, 30 shows por mês, entre shows e pagode, pra que a gente consiga alcançar nossos objetivos maiores. Tá aí, Zé, vou deixar contigo os recados enquanto eu compartilho aqui, estamos recebendo Arlindinho no estúdio da Nova Metrô, 17 horas, 7 minutos. É isso aí, mandar um grande abraço pro Wagner, que tá aí junto com a gente, aí do Grupo Sambatê, tá ligadinho aí, opa, Zé, apareci, abraço a todos aí, tamo junto, irmão. E mandando um abraço pro Júnior, Carina Freitas, o Gil Cimar Nascimento, fera Arlindinho, saudade. Mandando aqui força pra Lindão. Só pra avisar o pessoal da live, que eu tô com esse gorrinho aqui, é porque olha meu cabelo, gente, meu estado do cabelo, entendeu? Cabelo pro alto, tudo bagunçado, então eu tô botando aqui a toqueca pra não assustar. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui, vamos trocar aqui, a gente troca por enquanto. E mandar um abraço pra Cris Lênin, que tá ligadinho também, Arlindinho, tu é demais. Tem a Ariadne Trindade aqui ligadinha também, a Shirlene Silva. E o seguinte, né, pessoal, eu sempre digo, né, diga o seu nome e a cidade onde você tá falando, a gente sempre pede pro pessoal que tá curtindo aí, que tá ligadinha na live da Rádio Metrô, compartilhem, nos ajudem, que o momento que você compartilha a live da Rádio Metrô, você ajuda não só o Arlindinho, não só a Rádio Metrô, como todo o segmento do Samba do Pagode. Então, é muito importante que você compartilhe e fique ligadinho nessa entrevista. Olha só, rapaziada, eu te peço um favor, compartilha aqui, ajuda o Arlindinho e a Rádio novamente. É isso aí, então pessoal que tá chegando agora, compartilhem que vamos estar contando mais uma grande história aqui. Como eu repito, Arlindinho pela primeira vez, embora a Rádio tenha três anos, pela primeira vez estamos entrevistando o Arlindinho, o Arlindinho esteve ano passado, o ano retrasado na Saldanha, na quadra da Saldanha, a gente tentou, não tinha essa proximidade que a gente tem agora. Quero agradecer a Lílian, nossa senhora, a Lílian. Lílian do bom, chuchu! Abraço pra Lílian, conheci a Lílian com o Marquinhos Sensação, hoje a Lílian representa também, trabalha junto com o Arlindinho. Faz as vendas. O Lílian pode vender show, de preferência pra Porto Alegre, que eu tenho vindo muito pouco pra cá, e pô, fico com saudade disso aqui, eu adoro comer lá no Garcia, que agora tá baratinho o rotígio lá, pá. 21,90, adoro o Garcia, depois de madrugada funciona também. Às vezes quando o pai tá com truque melhor, não sei o quê, vou lá no Barranco também, como bem, graças a Deus. Adoro, adoro estar aqui em Porto Alegre, vou andar na Juiz aqui, me sinto em casa. Tá aí, Arlindinho, minha primeira pergunta, é difícil a gente perguntar pro Lucas Morato, assim como é difícil pra gente perguntar pro Gabi, do Rodriguinho, mas, perguntando pra ti, como é que tu começou na música? Comecei com 11 anos, comecei, a minha mãe é porta-bandeira, né, da uma cidade, numa escola lá do Rio de Janeiro, uma cidade independente, comecei lá cantando samba em redo, e, na verdade, eu nem gostava muito de pagode, de samba, de partido alto, eu gostava só de samba em redo, eu queria ser, tipo, o Neguinho da Breja Flor, assim, é meu ídolo maior, assim, o cara que eu queria ser puxador. Tinha o sonho disso, comecei com aquelas baterias de menino, então comecei lá na Mostade e segui por anos com isso, sou compositor de samba em redo, já ganhei 16 samba. Nossa Senhora! É, ganhei estandar de ouro, já ganhei todos os prêmios do Carnaval, só me falta a minha agremiação que eu ganhei um samba em redo, ser campeão do Carnaval, mas já fui, já subi com a Viradouro, já ganhei, sou tetra campeão no Império Serrano, acabei fazendo sem o meu pai, que ele já tinha ficado doente, então, assim, dentro do samba em redo, graças a Deus, eu tenho uma história bonita, bacana, fui o compositor mais novo a ganhar um samba em redo no grupo especial, uma coisa bem forte, comecei ali, depois fui tomando gosto, vendo meu pai nos palcos, meu pai sempre falando, filho, sai dessa de samba em redo, vem cantar também samba, vem cantar a parte do alto, Marquinhos, a sensação sempre falou disso. Caramba! Canta romântica, o cara, pô, vai te ajudar, vai ser bacana, vai pegar um monte de mulher, né, porque eu era um menino, né, 12 anos, 13, esse era o maior incentivo pra um garoto, né. E aí eu fui indo, fui começando a tomar esse gosto pelo Partido Alto, pelo Samba Dolente, e aí fui me apaixonando, e hoje tô aí. Tá, deixa eu ver se eu tô certo, o teu primeiro projeto como cantor foi aquele DVD de quase 30 faixas, não? Foi, foi o primeiro trabalho. Eu tive o Bombas de Berço, que foi um grupo no qual a gente gravou um EP, e depois eu já fiz logo um DVD. Aquele DVD foi uma coisa assim, prematura, precoce da minha vida, talvez. Só que eu sempre funcionei melhor ao vivo. Entendi. Por incrível que pareça, por eu ter começado nas rodas de samba, o ao vivo pra mim sempre foi uma coisa que funcionou melhor. Porque quando vamos lá, palma da mão, sempre tive uma coisa... Sim. Eu não me reconhecia muito como cantor, como intérprete, eu me reconhecia muito mais como um cara que agitava, assim. E o meu pai, muito perceptivo, já reparou isso. Nós, aí, na época, nós ganhamos um tema pra Olimpíada, que falava dos deuses do Olimpo e tal. E entrou uma grana bacana, assim, que a gente não esperava. Foi um concurso com o Chico Buarque, a gente brava. E nós acabamos que fomos os vencedores. E aí, como entrou essa grana, eu falei, pô, pai, eu acho que a minha parte eu vou investir num DVD pra mim, um ao vivo disso tudo. Foi basicamente isso. Ele me ajudou, logicamente, me ajudou a pagar o DVD, enfim. Então, pode ter sido, de repente, um passo antecipado pra aquele momento? Hoje, eu vejo que sim. Mas, talvez, um CD ao vivo teria sido o melhor. Enfim, agora a gente vai ficar aqui supondo situações. Mas, realmente, eu funcionava melhor naquele momento cantando ao vivo. E agora, eu tô me preparando pro meu primeiro CD solo de estúdio. A gente gravou dois ar lindos. E agora, tô com o prateado. Mostrando um pouco esse meu lado autoral. Mostrando coisas que eu tenho feito agora. De situações que eu tenho vivido. Eu acho que compor é isso. É você viver coisas. Talvez eu tenha feito poucos sambas antes. Porque eu não tinha vivido muita coisa. Era um menino. Filho de um grande sambista. Tinha uma situação extremamente favorável. E tranquila. Então, eu não tinha muita aquela coisa de precisar compor. Eu não tinha passado por tanta coisa na vida. Então, realmente, isso acabava se tornando um espelho das minhas composições. Eu fazia muito pouco a música. Quando vocês entraram pra estúdio e gravar o bagote dos ar lindos, os dois ar lindos, vocês já estavam se apresentando juntos? Já estávamos. Já tinha algumas rodas de samba juntos. Meu pai já tava um pouco cansado. Meu pai já tava um pouco querendo me lançar, assim, e dar uma segurada, pegar umas férias grandes e tal. Então, os dois ar lindos foram pra isso. Ele falou, ah, eu acho que o ar lindos precisa ainda melhorar em alguns pontos. E a melhor forma dele evoluir agora, estando aqui do meu lado, é vendo, ouvindo no fone e vendo como eu faço. Eu acho que é isso que ele pensou pro projeto. E se hoje eu tô aqui, se hoje tem tanto pagode pra eu fazer, tanto trabalho, é porque o Dois Ar lindos existiu. Senão ficaria, talvez, não tão verdadeiro, não tão natural, essa passagem de bastão, de eu subir no palco, cantar os sambas dele. Sim, exatamente. Deu, porque eu tenho o aval dele, eu até tatuei isso, Axé de Arlindo Cruz. Ele me deu o Axé, eu tenho o Axé de Arlindo Cruz, porque ele, independente de ser filho, ele apostou no ar lindinho como um jovem que tava chegando, filho dele, mas com qualidade, com uma personalidade, com um jeito de fazer. E eu tô com muita calma pra começar a construir a minha história. Eu tava hoje lutando pela marca, pelo nome, cantando a obra dele, com algumas coisas minhas inseridas já. E agora chegou o próximo passo, que é o passo de mostrar o autor, de mostrar o que eu tenho feito, de mostrar o que eu tenho cantado, de mostrar o que é novo, o que é meu de fato, não o que eu carrego de herança e hereditariedade. E agora é o momento de eu mostrar, tô seguro e firme pra mostrar as minhas composições. E aí vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que, enfim, mas tô preparado pra isso. Tá aí. Eu tô aqui com o DVD do Arlindo, na minha frente, Arlindo Neto era, né? Era Arlindo Neto, né? Arlindo Neto. Um pouquinho mais cheinho, uns 65 quilos a mais. Tá aqui, o primeiro projeto do Arlindinho, até quem acompanha, quem é samba, quem é pagodeiro, assim como até o pessoal do Arlindo Samba, o próprio Emerson, a gente, tudo, essa tua evolução, viu Arlindinho, toda essa tua evolução. Então, a gente vem acompanhando. Desde a época da Moramba, ali na Maromba, começou a ir pra dentro da academia e puxar ferro, aquela coisa toda, né? É, eu mudei a vida, cara. Eu tenho que mudar. O sobrepeso, realmente, dói. Eu sentia muito dor no joelho, dor nas costas. Já tava hipertenso. Quase encaminhando pra uma diabetes. Então, eu falei, opa, vamos aí, segura aqui, vamos lá, mudar os hábitos. Isso me fez muito bem pra tudo. Pra vaidade, você se sente melhor, né? Você se sente mais bonito. E aí, você começa a ver a vida de outra forma mesmo. Foi ótimo. Zé, vou passar pra ti aí, ler algumas mensagens. Enquanto isso, pessoal, compartilhem a live. Agradecer a página Pagodiano, que já compartilhou a entrevista com Arlindinho. A entrevista com Mumuzinho também, agradecer a página Pagodiano. Esse verso tá bonito que agora eu vou falando. É só pra mandar um abraço pra página Pagodiano. Tem a Indiara junto com a gente aí. Boa tarde, meninos. Grande entrevista com o Arlindinho. Estive no show dele em São Leopoldo no final do ano passado. Parabéns mais uma vez pela programação. Grande beijo pro Zé, Júnior, Belo e Arlindinho. Tá aí junto com a gente a Julinha Vibra. Tá aí ligadinho também pedindo música do meu lugar aqui. É. Tem a Bete Campos. Sou de Franca. Ligadinho com a gente, a Bete Campos. Amo o Arlindinho. O Henrique Lenz, Amaral. Zé de resposta rápida. Logo trocou o boné pelo... É, botou, né? Isso aí a gente tem o que fazer, né, cara? Tem a Chilene também de São Paulo falando que ama muita gente. E o pessoal, né? Mande seu nome, a cidade de onde você tá falando. Sempre importante passar isso. Chilene, vai dia 17 lá na Vila do Samba, no meu pagode, com a minha banda. Assistir lá, gente. Dia 17, sexta que vem. Por favor. Pessoal de São Paulo aí. Juliana, posso só te pegar aqui um gancho aqui? Tem um Esclay Júlio lá. O Biscoito do Cavaco de Ipatinga, Minas Gerais, ligadinho com a gente. E eu queria que tu pegasse e fizesse esse gancho, inclusive, sobre uma promoção que tá tendo, né? Pros mineiros. Ah, é verdade. Dia 25. Dia 25. Eu tenho mais 10 dias de promoção aí na página da Rajao Metrô. A Rajao Metrô está sorteando dois pares de ingressos para o Samba Prime, onde tem Belo, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Tiaguinho, Suel. Dia 25 de maio, lá no Mineirão, Rajao Metrô. Tá demais, tá demais. Fica ligado aí na página aí. A postagem tá aí. Tem umas perguntinhas aí que tem que responder. Beleza? Pessoal que é de Minas Gerais. Alidinho, eu te pedi aí... Posso te pedir aí, a sós? Um trechinho? Claro. E nós, a sós, nós dois e mais ninguém, ao gosto feroz, o amor ainda mata alguém. Chega mais. Tá aí, vamos bater palmas aqui. A sós, tocou demais, 2016 essa música. Acabei de acordar, tô meio louco. Sucesso, tocou também aqui, Paz. Enfim, tomou Volto, que foi lançada pelo Marquinhos Sensação e entrou nesse CD também. Volto. Volta, volta. Volta. Isso, a música do meu pai comprei teado. É muita canção. Música bonita, né? É muita canção. Alidinho, vamos dando continuidade aqui. Eu queria te perguntar, como é, uma pergunta minha, Júnior, quando é que tu decidiu, porque teve toda essa situação com teu pai e, como tu falou aí, Teatro Unista, teve que assumir uma questão até familiar e deixar um pouco a carreira. Quando é que tu iniciou, de fato, essa, não, tem que ir pra noite, esses pagodes, o pessoal precisa de mim. Quando é que tu começou? Que eu, Júnior, não conseguia acompanhar. Quando eu vi, tu já tava aqui. Então, não, na verdade, eu não comecei. Eu só não fiz o final de semana primeiro. Porque era um show da Bahia, se eu não me engano, tinha um show em algum outro estado, Cuiabá. Não, Minto, desculpa. Cuiabá foi na outra semana que eu já fiz. Eu não parei. Existiam alguns shows do pagode dos Arlindos, que eu tinha que cumprir. Sim. Então, eu não parei, não. Eu fui e segui, fui embora. Seguiu? É. Alguns contratantes não quiseram, nós devolvemos a grana, enfim. Foi até uma situação um pouco desconfortável por algumas situações, mas que já passou. E todos que tiveram, que quiseram, tava com o show na rua de divulgação, eu cumpri. Que responsa, hein? Eu subi, fiz o show. Realmente, ainda tava meio sem entender, assim, porque meu pai não se teria entupado, com a probabilidade de sobreviver mínima, com a probabilidade de interagir menor ainda. Mas, eu tinha que continuar, eu não tive outra opção. Até falar, ah, você foi forte. Na verdade, eu não tive a outra opção. Não, eu só pude ser forte. E fui indo, cara. Fui pedindo a Deus força, meus orixás, me apeguei muito à religião. E fui, seguindo com fé, com samba e com sorriso. Porque eu falei, pras pessoas estão no meu show pra se divertir, pra tomar sua cerveja. Imagina chegar no meu show, tô lá chorando, o cara vai chorar, vai sair de lá pior do que eu fui. Então, eu tô ali pra trocar energia boa com as pessoas. É como o palhaço do circo. Eu li até algumas notas sobre isso. O músico, ele é como o palhaço do circo. Ele pode estar chorando por dentro e sorrindo por fora e mantendo todo mundo alegre. É a gente que acompanha essa questão toda. Não tem como falar do Arlindinho, não trazer o Arlindinho do pai, né, junto. E nós sambistas, eu acho que o pessoal que é do samba, o pessoal que não é do samba, sofreu demais. E a gente sempre não tem como não tocar nessa questão. E eu, particularmente, cara, como eu também sou muito ligado na família, eu me identifiquei muito com a tua questão. E é exatamente isso que tu já respondeu, que eu ficava pensando, cara, é o trabalho de altruísmo, né, cara? O cara tem que fazer de empatia, se pôr no lugar. Como é que tu vai fazer pra conseguir levar, porque naquela hora ali, aí o cara tem que assumir o papel de pai, tem que assumir o papel de chefe da família, mais aquela base de estrutura familiar, o Alicerce, né, pra mãe. E cumprir a agenda de shows, e naquela hora, a Arlindinho deve estar com, a gente olha pra cara da Arlindinho, a Arlindinho deve estar com uns 21, 22 anos, então, cara novo, né, passando por tudo isso, velho. Isso é só pra dar aquela, só pra dar aquela quebrada. Todo mundo que vem no programa, tu trata bem assim, desse jeito? Mas só pra dar aquela quebrada. Quase 30, quase 37. E velho, e é exatamente isso, da onde a gente fica pensando, eu falei, meu, que não é todo mundo... Obviamente que o velho lá de cima, e os nossos orixás, eles nunca dão um fardo mais pesado que a gente possa carregar, velho. Mas, mano, a vontade que eu tinha quando eu soube que tu vinha aqui, eu acho que era em nome de todo o sambista, a gente poderia te dar um abraço apertado, porque essa troca de energia, eu acho que tu deve ter sentido isso, né, cara, porque, mano, todo mundo, não tem com quem que a gente não conheça, chegava a nota na rádio, né, volta e mexe, a gente desmentia fatos infundados que o pessoal botava, isso e aquilo outro. Meu pai morreu um montão de vezes, que eu falei isso pra ele, eu até brinquei com isso pra ele, cara, tu já passou das sete vidas, porque o que te mataram aí, né, na imprensa mesmo, um susto, teve uma vez que me pegou assim, eu achei que minha mãe tava mentindo, porque eu tava chegando pra um show, falei, pô, minha mãe tá mentindo, pra eu fazer o show e me contar depois, então foi uma sensação horrível, eu tive um problema até com o sistema nervoso, uma coisa que foi complicado, falei, mãe, me fala a verdade, até que ela fez uma videochamada, olha, teu pai tá aqui, aí que eu relaxei, é, realmente uma me pegou assim, porque saí em veículos que tinham uma certa credibilidade. Tu lançou uma nota depois com relação a essa última, né, te acompanhou, e por várias outras vezes isso veio acontecendo, e assim, tem a minha avó, né, uma senhora, cara, imagina a minha avó ver uma notícia dessa, me farta, imagina, sabe, fãs que amam, idolatram o meu pai, é uma situação completamente desconfortável, mas, voltando a essa coisa do que a gente tem que passar na vida, eu fiz até um samba, com prateado, que eu vou gravar nesse CD novo, que se chama Mão Amiga, que é meio que agradecendo, assim, eu não gosto nem de falar nomes, porque muitos sambistas me ajudaram, desde ir no meu show, desde me levar para o show dele, desde me ligar, desde, sabe, falar, ó, tô aqui, e outros amigos do meu pai também, não só do samba, que se foram amigos, e aí, hoje a gente vê as coisas melhorando, andando, mas a gente não pode esquecer de quem tava com a gente. Eu fiz um samba, posso cantar outro jeito? Pois é, lógico. Vou cantar um pedacinho. Quando o seu projeto der certo, ou se perceber que tá bem perto, de ser tudo aquilo que sonhou, quem te deu a mão, te ajudou, pra ser um vencedor. Quando o seu projeto der certo, ou se perceber que tá bem perto, de ser tudo aquilo que sonhou, não esqueça quem te ajudou, quem te deu a mão, te levantou, pra ser um vencedor. E assim, a gente vai seguindo. Eu acho que Deus faz as coisas certas. Eu preciso acontecer um monte de coisas, pra que eu pudesse amadurecer como homem, como ser humano. entender muito na religião, essa coisa dos ciclos, da renovação, de como é, como a natureza funciona, e como é a natureza na nossa vida. E isso tá me deixando cada vez mais forte, me renovando. Assim como meu pai tá evoluindo, tá melhorando, eu procuro também tá como artista, como marido, como pai, melhorando. Tá aí, 17 horas, 26 minutos, estamos aqui com Arlindinho, ele que se apresenta hoje no aniversário do Além do Samba. Dois anos de Além do Samba. É. Agora eu vou comer, hein. Arlindinho e banda vai ferver, vai ferver. Hoje, dia 10, sexta-feira, Além do Samba com Arlindinho. Vai tá demais. E hoje marca, fecha um ciclo, né, com o Gegê de Angola, com o Flavinho, com o Chico, com a Azeitona, com os músicos que foram os músicos do meu pai, que me acompanharam esse tempo todo. Agora, cada um tem os seus projetos e tá seguindo pra um lado, né, eu tô com um show novo, mas esse show é o último show com essa banda que o meu pai montou com o som do pagode do Arlindo, né, então vai ser uma noite marcante e emocionante pra todos nós, tá todo mundo muito emotivo e ansioso pra esse show aqui em Porto Alegre, então quem quiser curtir o som do pagode do Arlindo, oficialmente, pelo menos hoje, é a última oportunidade. Tá aí, tá aí. É, Zé, lê pra mim as mensagens aí, que daqui a pouco eu quero falar sobre um novo projeto do Arlindinho, quero saber das novidades aí junto com o Prateado. Eu só queria convidar o pessoal pra ir hoje de noite, a gente começa a olhar aqui pra Zona Sul, não tá chovendo, né, tem as comadras aquelas que ficam pensando, ah, mas eu vou fazer uma chapinha e meu cabelo vai desandar depois, não, pode ir comadra pro evento hoje de noite que não tá chovendo, não vai mais chover, não, já parou, e é só chegar, só chegar lá e você sabe lá que é pesada, roda de samba lá é pesada, manda um abraço pro pessoal do Rados também lá, aquela melhor roda, uma das melhores rodas de samba, pra não dizer, melhor roda de samba, cinco vozes, cinco vozes, o negócio lá é violento, cara. Mandando um abraço pro Alain Atilio Zanatta, mandando um abraço aqui, cara, tá lá, abraço de Portugal do Zanatta. Opa, tava lá mês passado, opa, eu tô quase um cidadão português, fui a Lisboa, fui a Cascais, fui a Porto, maravilhoso, né? Tá aí, tá aí ligadinho. Fernanda Soares, Junior Belo, conhece? Tá aí ligadinho, mãe do Junior Belo ligadinha com a gente aí, Marcia Cioli, que voz, mandou ela, Dudu Oliveira, tá aí também. Wesley Júnior, sou sambista, sou baiano, admirador do Cacique de Ramos e de todas as histórias, feliz em ver a nova geração levando o samba adiante. Mandar um grande abraço também aqui pra Crislaine Pacheco, que tá aqui, a Julinha Vibra, a Priscila Laújo, o Augusto César, mano, e eu perdi um monte de mensagem que meu telefone bugou e voltou de novo. Tá aí, pessoal que tá chegando com a gente, compartilha em cinco horas, cinco e meia agora, cinco e meia. Arlinginho, queria falar contigo agora sobre esse novo projeto, fiquei sabendo desse dessa música, Deja Vu, queria que tu falasse, tem projeto também, Seu Nego, Seu Nego, Esse Nego, no canal da ONI RPM também, queria que tu falasse aí, de um ano pra cá, o Arlinginho. É, eu tenho muita calma pra lançar músicas novas, eu fico com muito, assim, criterioso, né? Eu sou ferido de um compositor muito incrível. O meu padrinho, o que isso foi, o Asi Marques, compositor de Censato Destino, Coisa de Pele, Saudade Louca. Então, eu cresci no meio de grandissíssimos composições, grandes sambistas, então eu tenho sempre muita calma pra escolher o repertório. Esse CD, que vai sair agora como prateado, ele tá sendo feito há sete meses, porque a maior questão é o repertório. Eu venho, faço sambas, vou, aprova, grava, pô, não tá legal, volta, faz de novo, ou então refaz a voz. O CD é com calma. Eu termino o CD pra depois procurar uma gravadora. Hoje a gente já tem um acordo alinhavado com uma gravadora, já com metade do CD pronto. Mas eles tentam me apressar e eu falo, não, vamos no tempo da música. Porque foi assim que eu aprendi. A música, ela tem o tempo pra madurar, o artista tem o tempo pra fazer as coisas. Eu sou muito cobrado, ah, pô, você só canta as músicas do seu pai, tem que fazer as suas coisas. Eu canto já oito músicas minhas no show. Isso pra mim já é uma vitória. Tá bom, vamos com o paciente cada vez. E é com essa calma que eu tô fazendo esse disco que tá vindo. Esse Nego foi a música que meu pai fez no dia que eu nasci. Meu pai e minha mãe fizeram pra mim no dia que eu nasci, uma honra. Gravei um clipe com as crianças que eu sinto no Bididão, porque eu queria justamente mostrar, batendo essa tecla do preconceito, as crianças que eu sinto no Bididão lá de São Paulo foram até o Morro da Serrinha e brincaram, se divertiram com as crianças da Serrinha, crianças negras, crianças milionárias, crianças pobres. Crianças com Down, crianças brancas. Não vêem diferença uma com a outra. A gente sempre fazia, você contou alguma diferença? Tanto a criança do Morro contra as crianças com Down, não repararam diferença alguma. Uma que falou, ele tem um olhinho mais puxado, sabe? Reparou uma coisa ou outra, mas se trataram com muito respeito. E é isso que a música prega. Esse negro prega o respeito entre todo mundo. Tá aí. Mandar um abraço pro Wagner, pro Felipe, pra Lucas Lima, que tá curtindo a gente também, Natália Pereira, a Letícia, Alessandro Medeiros, todo mundo mandando mensagens aqui através do aplicativo da Rádio ao Metrô. Quem não baixou o aplicativo da Rádio ao Metrô, chegou o cafezinho do... Enquanto tá chegando o café, um balde de café, cara. Eu fiquei com uma inveja agora. Depois eu vou ter uma conversa com a Michelle, que pra mim ela me serve sempre uma miséria de café aqui. Ah, Michelle, muito obrigado. E ela, pra mim, é, eu tava só olhando, cheguei a regalar. Olhou quando eu vi ali o baldão de café ali. Com respeito que nem é devido, né, Michelle? Você tá de parabéns, hein? Ah, que coisa. Não é seu aniversário, mas está de parabéns. E o Arlindinho tem o pessoal lá de Milão, lá de Milão. Opa, já estive lá também. É, a Erlânia Aragão pediu, Arlindinho, na escuta, manda um oi aqui pra mim, pra todos da... A Erlânia, ela é de Bahia e Itabuna, mas hoje em dia ela mora lá em Milão. Pra poder ficar bonito ou pra poder ficar bom, manda um beijo pra Bahia e um outro beijo pra Milão. Lucianinho Dornelis também tá junto com a gente aí, Júnior. Tem o Tolinha, Fabiano, também junto com a gente, que quer ver o Arlindinho versar hoje de noite lá no Arlindo Samba. Eita! Essa coisa de verso, quem inventou isso foi o Xande. Eu tinha mó vergonha de versar e toda vez o Xande me fazia desafio. E às vezes eu ficava nervoso, travava, errava, não conseguia. E verso é como tudo, né? É treino. Você vai treinando e vai ficando, vai evoluindo, vai aprendendo a timidez. Hoje em dia eu me considero um versador. Tem até uma brincadeira no show que eu faço. Eu falo, fala cidade. O cara fala cidade e eu mando um verso na hora. Às vezes vem umas paradas meio pegadas. É, Itabuna, pra rimar, assim. Aí tem que ter uma criatividade, um... Um feeling, né? Um feeling rápido, meio de stand-up, assim. Mas a galera vai à loucura. Fica uma coisa engraçada, interativa com o público. E eu gosto muito de estar sempre me conectando com a galera. Apesar de ser um sambista com os padrões um pouco mais tradicionais. Eu procuro estar sempre me conectando e trazendo inovações. Né? Trazendo verso pra uma coisa moderna. Eu acho que isso é... Alindinho, deixa eu te fazer uma pergunta também. Eu, como colecionador, eu sempre segui muitos artistas. E eu sempre prestei atenção muito na teca. A gente tava falando fora do ar aqui. Te acompanho há muito tempo. Sou teu fã. Parabéns. Você tava na frente de muitos, assim. Você viu um caminho que ninguém enxergava naquele momento. E foi um dos pioneiros a propagar o samba pra todo mundo, né? Hoje a gente tá muito feliz porque a internet tá tão forte. Que a gente lança nossas músicas por lá. É mais barato. É mais bacana. Porque a pessoa montou a sua própria playlist. A sua própria rádio. A pessoa tem a opção da escolha. E isso é maravilhoso. E eu queria te fazer essa pergunta assim, ó. Que eu sempre acompanhei os shows. Vou dar um exemplo aí. Sorriso Maroto em Maranhão. Sorriso Maroto no Sergipe. Sorriso Maroto em Recife. Dando um exemplo. Não tô falando que é o Sorriso Maroto. Tá, sim. E é sempre o mesmo repertório. Tu... Isso eu tô te falando numa temporada. Tu... Eu nunca sou o mesmo repertório. Exato. Nunca. Você nunca vai no show meu e vai ouvir as grandes músicas. Porque eu sou pagodeiro. O que é difícil. Eu sou ficado no meio da roda de samba. Eu não sei... Toda quarta-feira... Ó, pra quem não sabe, toda quarta-feira o Arlindinho se apresenta lá no Bar do Zeca. No Rio de Janeiro. Toda terça em São Paulo. Toda quarta no Rio. E é ao vivo a parada. É ao vivo. E ele faz todas as quartas-feiras um novo repertório. Queria te fazer essa pergunta sobre isso. De quem é essa ideia? Tua? Tua banda? De dez anos de rua, cara. Eu tocava em bar. Que às vezes nem era bar de samba. Aí tinha uns bares lá do recreio do meu bairro. Quando meu pai começou deixando eu tocar pra ser mais perto. Tinha escola, né? Comecei a tocar com 14, 15 anos. Então, ó. Só aqui, Jacareca Paguá, não sei o quê. Aí tinha um bar que era o ar de rock. Mas o cara queria fazer uma roda de samba. Mas às vezes tinha o pessoal do rock lá. Aí a gente brincava com... Sei lá. Eu perguntava do Rio Marandes. Sabe? Então, o bar me ensinou a improvisar. A improvisar. Então ali é improviso. É, improviso. Toda quarta-feira. Total, total. Que legal, cara. Às vezes a gente combina a primeira música. Tem aquelas que a gente não vai deixar de cantar nunca. Sei lá. Dez, quinze, vinte músicas. Mas de sessenta, a gente combina vinte. E o resto é o que a gente sente. Às vezes você cantou, o público não corre numa música. A gente já troca. Já não volta na cabeça da música. A gente já troca pra outra. Você vê a aula. E eu levo isso pro meu show. Eu não sei fazer diferente. Aquela coisa regradinha ali. Pode ser que um dia eu tenha um repertório tão grande. De tantas músicas minhas. Só o que eu não posso deixar de cantar já forma um show. E aí o meu show passa a seguir aquele padrão. Pode ser que um dia eu consiga ser assim. Mas por enquanto eu não consigo. Eu não sei. Tá aí. Então pode fazer pedido que eu vou procurar sim pra atender no show. Tá aí. O Arlindinho está aqui com a gente no programa Alô Metrô Especial de sábado. De sexta-feira amanhã. Tem sábado, amanhã sábado. Tem Vitinho aqui com a gente. Uma super entrevista também. Eu parceiro. Canta pra caramba. Às quatorze horas. Às quatorze horas. Mora lá no recreio também. Mora lá? Mora pertinho? Mora pertinho. Malhamos na mesma academia. Às quatorze horas a gente se encontra por ali. É mesmo? É. Canta pra caramba. Vai gravar o DVD dele. Lá na Beija-Flor. Exatamente. Exatamente. Muito bacana. É. Eu tava procurando uma música aqui que eu conheci contigo. Ela não é tua. Mas eu conheci contigo, Arlindinho. Eu queria tocar ela aqui. Eu não sei. Ela não é tua, tá? Tá. É Amor Calmo. Conhece? Eita. Do João. Sai ela aí? Mas é do João. O vídeo é até o João que tá cantando. É porque subiu no meu canal. Mas eu vi lá contigo. Exatamente. Sei nem o tom, rapaz. Te peguei. O Júnior Belo tem disso. Te peguei. Ele gosta de fazer isso. Cara. É porque subiu no meu canal. Inclusive eu preciso aprender porque as pessoas pedem. Pediram já. Um amor calmo. Acho que é isso. É isso aí. É disso que a gente precisa. É isso? É isso aí. Desculpa, João Martins. Um amor puro. É claro que a gente precisa. Tá? Eu vou lembrar a melodia toda. Tá aí. Mas eu vou tirar essa música. Essa música é linda. Tem que tocar. E é de um grande da minha geração. Até toda vez que encontro ele, ou a gente tá em algum resenha informal, eu falo que o João Martins, assim, da nossa geração, é um dos maiores. Ele tem uma poesia que lembra os carros da vila, sombrinha, assim. Ele é aquele cara muito refinado, muito afinado, toca pra caramba. Composições como esse samba, como aquela do Saci, que é um sucesso. Exato. O João é maravilhoso. Deixa eu mostrar só o pessoal que tá curtindo a gente aí. Sabe por que que eu te fiz essa pergunta, Arlindinho? Quando eu olho pra ti, eu vejo o meio. Porque a gente acabou de falar de Vitinho, tu disse que é um grande amigo teu, canta muito, mas a gente agora tá falando de João Martins, que é um sambista que muito pagodeiro não sabe quem é o João Martins. Então eu olho pra ti, eu vejo que pra escolha de repertório do Arlindinho, é um complexo todo, que é o que a gente conversa, eu e o Maurício, não sei se o Maurício tá aí ainda. Tá aí, já foi? Converso direto com o Maurício sobre o samba. O que que é samba? O que que é samba? E a gente, quando eu olho pra ti, eu vejo que tu tá no meio disso tudo. Assim como teu pai. Teu pai fazia a música pro Jeito. Eu aprendi com ele. Jeito moleque e fazia a música pro Zeca. É. O meu pai, ele é do Zeca Pagodinho, do Exalta Samba, da Ivone Lara, do Jeito Moleque. Exato. Da velha guarda da Portela, a guarda da Anitta, que gravou um música dele. Ele é isso, né? No lugar, ela gravou. E eu procuro ser isso. Eu vejo isso em ti, velho. Porque eu sou jovem, eu nasci em 91. Eu tenho alguns ídolos que, às vezes, as pessoas ficam assim, me olhando. Às vezes, os mais antigos que não entendem. Eu tenho o fundo de quintal e o sensação como os dois maiores, assim, pra minha vida, as duas maiores influências dentro do meu som. E aí, por algumas pessoas, eu já fui questionado até por essa coisa do sensação, mas sensação eu falo, é, pelos arranjos, pela composição do Carica, pela forma de cantar do Marquinho. E a minha mãe é uma fã, assim, assídua do sensação, eu aprendi a ouvir sensação com ela. É, aquele CD pra gente se encontrar de novo. Eu canto tudo. ao quanto, se a CD tocar do lado contrário, eu sei cantar as músicas ao contrário. E eu tenho a sensação como uma coisa, assim, maravilhosa, um ídolo de vida. Eu brinco quando sou fã dos Beatles, mas sou fã do fundo de quintal e sensação. 17 horas 41 minutos, estamos aqui com Arlindinho. Ele que tava domingo, tive domingo lá, pô, no Fantástico. No Fantástico, é verdade. Sábado não é de casa, tu viu também não. Não, não, não. Foi mordido pelo Marimbondo, cara. Eu falei, o homem foi mordido pelo Marimbondo, lá pelo, sei lá, uma motuca. Eu falei, não vai vir. E agora, meu, é roda de samba lá com os guridões de Porto Alegre, como é que fica? No céu da boca, velho. Tu vê que doideira, meu. Fui tomar um café. É o meu único vício da vida, é café. Eu tomo café, assim, o dia inteiro, o tempo inteiro. Até tem que melhorar, porque não é bom pro dente, pois tomam, enfim. Aí, cara, numa dessas, eu fui tomar um café lá, e o Ed Casa é um estúdio meio selva, assim, né, tem um graminha, tem um selva, não, meio quintalzão de casa. Pronto, selva. Quintal de casa. Entrou uma abelha, meu irmão. Na hora que eu paro, meu irmão, que dor. O homem saiu no meio da roda, cadê o homem, cara? É, eu só acho que eu fui medicado, tomei injeção. Tinha três shows no dia pra cantar com a boca inchada, ia ser tenebroso. Mas aí, com injeção, voltei ainda pro samba, ainda falei, em homenagem a Madrinha Bete Carvalho, eu vou pro sacrifício, vou jogar, o time não vai ficar com menos um, não, entendeu? Vou voltar aí pra buscar os três pontos pra equipe, vou honrar o time da Madrinha Bete Carvalho, eterna, te amo, Madrinha, muito obrigado. Tá aí, o Arlindins tava lá domingo no Fantástico agora, domingo agora no Fantástico, com o Fundo de Quintal, tava lá o Andrezinho, tava o Xande de Pilares, tava o Jorge Aradão, o Zeca Pagodinho, tava toda a turma lá. Também conhecido como formação de quadrilha. Se parasse a polícia lá, os quatro ia sair preso. É isso aí. E hoje, o pessoal de Porto Alegre que quer ver o Arlindins tirar uma foto, uma foto, o único endereço, o único endereço é Eduardo Prado, qual o número, Zeca? 1-6-6-5. Entrevista hoje aqui com o Arlindinho, porque ele estará no Além do Samba, aniversário de dois anos do Além do Samba, vai ser uma roda de samba fantástica. Ele vai enlouquecer com a roda de samba do Além do Samba, certo, né? Vai, vai. É um climão, é um climão. O pessoal não tem pressa pra ir embora, não, não tem vizinho chato, não, né? Não, não, não. Até sete e meia da manhã, dá pro couro comer, firmão mesmo, né? Não tinha comigo. Arlindinho, amanhã, você tá finalizando a entrevista aqui, amanhã tá em Porto Alegre ainda ou já tem show ainda? Não, amanhã eu volto pro Rio. Já tem show no Rio, já. Amanhã tem dois no Rio, domingo tem show no Rio. É, só descanso segunda mesmo, não tem cheio. Eu não tô reclamando não, eu gosto muito de trabalhar. É, na verdade, eu, quando eu viajei agora, que eu fiquei de férias com a minha esposa, foi uma férias um pouco trabalhando. Eu fiz alguns shows na Europa e aí aproveitei uns dias. Cara, eu fiquei, sei lá, dez dias sem show e eu senti falta, velho. Caramba. Eu senti falta. Já tá tão acostumado. Já tá tão no automático, já é tão prazeroso pra mim. Eu acho que é porque eu tô começando a viver esse momento novo agora. Eu já trabalhei muito, de muito tempo, venho a Porto Alegre há muitos anos, mas o reconhecimento do Orlindinho tá começando agora. As pessoas tão indo pra ouvir minhas músicas, as pessoas tão indo pra me conhecer mais, tão curtindo o meu som. Isso foi uma coisa que eu lutei muito, que eu sempre quis, sempre sonhei, na verdade. Então, eu tô querendo cada dia chegar com samba novo, às vezes tem que até dar um calma, calma, respira, tá toda hora trazendo informação nova, daqui a pouco as pessoas não vão assimilar. Vamos com calma. Mas eu tô assim, vibrando, tô com tesão de tá tocando, sabe? Aquela coisa de, com prazer, com show bacana, com som bacana, com equipamento de som legal. Tipo, me divertindo, tô feliz. Tô no momento mais feliz da minha vida profissional, no momento com vontade de chegar lá mesmo, sabe? Eu acho que eu posso fazer bastante coisa pelo nosso movimento, posso humildemente ajudar a manter vivo pra que o Samba não vire um folclore, pra que não vire como outros segmentos. E tu sabe que eu não peguei, né? Lógico, nem o Zé, ninguém conseguiu pegar o início da carreira do Orlindinho, mas eu... Do Orlindinho não, do Orlindinho do Cruz. Mas, eu, uns dois anos atrás, eu fui a São Paulo, e eu conversando com o Sampa... Esqueci o nome dele. Douglas Sampa. Douglas Sampa, pô. Com certeza, você falou o Sampa, eu sabia que era ele. O Douglas, a gente passando, dirigindo, e ele aqui... Meu amigo, fã do meu pai. É, eu e o Orlindinho, a gente compôs... Eu e o Orlindinho do Cruz, a gente compôs muita música aqui. Então, o Orlindinho do Cruz também tinha esse bate-volta em São Paulo o tempo todo. O tempo todo. É, a primeira vez que eu vi o meu pai artista foi em São Paulo. Eu amo São Paulo por isso. Ele tem aquela coisa de pesquisar. Eu moro em São Paulo. A minha esposa é paulistana, a gente tem moradia em São Paulo. E eu procuro estar sempre lá, sempre que eu posso estar... A gente tem moradia no Rio também. Sim. A gente está sempre nessa ponte aérea porque é muito importante. São Paulo me renova, me dá força. Se o samba sobrevive hoje, é muito graças ao mercado de São Paulo. Perfeito. Aos sambistas, pô, eu tenho o Leandro Learte assim com o top 5 da minha adoração a compositores. Acho ele um cara que consegue fazer o samba do meio, né? Que é aquele samba antigo, o samba moderno. Sim. E ele tem uma linha que eu acho maravilhosa. Então eu tenho o maior carinho e o maior respeito e vivência em São Paulo, graças a Deus. Ganhei o Samba Heredo da X9 Paulistana, que foi uma homenagem ao meu pai. Pude ter um samba no Anhambi pela primeira vez. Ganhamos quase todos os prêmios do carnaval de lá. Tiramos as notas máximas. Foi lindo ver meu pai desfilar. Foi lindo poder ter feito um samba pra ele. Que era um samba que motivou ele. Uma coisa bacana, depois do desfile, o meu pai voltou a sorrir, cara. E acho que é uma coisa que não tem valor. Eu até tirei uma foto com ele na concentração. E ele já abriu um sorrisinho. Isso foi uma coisa que ele não fazia antes. Melhorou a autoestima dele. Ele se sentiu amado pelas pessoas. Muita pessoa falou besteira, inventou coisa, falou que ele não estava entendendo. É só você olhar o semblante dele nas fotos, nos registros. Ele segurando o machado de Xangô, ele levanta o machado pra arquibancada. A arquibancada veio abaixo. Então, dentro das limitações dele, conseguiu interagir, conseguiu entender que estava sendo homenageado. E eu poder ter feito aquela trilha pra ele, foi um momento, acho que, de emoção maior da minha vida. E ter sido no carnaval de São Paulo, eu vejo que é Deus escrevendo certo por linhas tortas. Colocando, assim, portas abertas pra minha vida, pra minha continuidade, nesse lugar que eu amo tanto. Tá aí. Tem uma mensagem aqui que eu vou ler, Zé. Esse é brabo. Roger virou zoeira. Oh, nada. Não sou brabo nada. Que era o grupo zoeira, agora o grupo virou zoeira. Esse é brabo. Ah, mudou o nome do zoeira? Isso, agora virou zoeira. Sou fã, hein? Desde sempre, Denilson. E o Roger é o do Cavaco. O Roger, claro. Eu conheço eles. Manda um abraço pro meu mano, Danilo da Viola Arlindinho. Ah, minha mãe fala que eles têm cara de desenho. Muito engraçado. Minha mãe, eles têm tudo cara de desenho. É verdade. Fico vendo os vídeos zoeira em casa, mas você comentou deles. Olha bem, rapaziada. Alidinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente tá conversando muito. Desculpa, Eló. Estão pedindo pra te cantar aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Pra cantar, tem que ir hoje de noite, né? Tem que ir hoje de noite. Tá, né? No Além do Samba. Agora que a voz deu uma aquecida. Eu tava, eu mexo dormindo, que eu tive o pagode ontem na Lapa. No Bar da Lapa. Eu também toco as quintas, né? Lá no Rio. E aí eu só dei o tempo de ir em casa. Nem tinha cochilado. Então, acabei de acordar. Desculpa, é roquidão, gente. Mas... Se é que eu puxei roco assim. Agora antes, a gente fez uma entrevista com o Mumuzinho. Agora às 15 horas. E eu fiz uma pergunta pra ele. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Tem algum artista que tu sonha em cantar junto? Sonha? Sim, sonha? Cara, tem dois. Um eu não vou poder realizar, mas fui convidado. Eu cantaria com a Bete Carvalho no último show. Caraca. No show que ela faria do Vivo Rio. Caraca. Ela me ligou seis dias antes, oito dias antes do show. Me elogiou. Porque ela nunca tinha me elogiado. Ela, ela... Não sei se não gostava ou se achava prematuro o que o meu pai fazia comigo. Chegou a cobrar algumas vezes do meu pai até isso. Meu pai, não, calma, Bete. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí, oito dias antes do falecimento dela, ela me ligou. Olha, eu queria te dar parabéns. Eu... Você fez eu quebrar minha cara. Eu achava outra coisa de você. Caraca. E eu quero dar parabéns. Você tá cantando bem. Você tá conduzindo o samba na sua família de uma forma honrosa. Nessa hora eu já tava chorando, assim, né? Absurdamente. Aí eu falei, ah, obrigado, madrinha. E eu quero te convidar pra cantar no meu show. Cara, eu congelei, assim, eu fiquei... Eu travei, né? Aí eu chorei mais. Vai ser no Rio Rio. Se vira, dá seu jeito e vai lá. É meu aniversário, você vai cantar comigo. O meu lugar, a gente vai homenagear seu pai. E vamos cantar o ainda tempo pra ser feliz. Aí falamos de Tom. É só ela falou. Eu só falava tá, tá. Não sabia nem que eu tava respondendo, realmente. E aí ela veio a falecer na semana do show. Fiquei chocado porque eu já tava ansioso, sem dormir, vendo roupa. E todo feliz de estar no aniversário da madrinha. E não aconteceu esse encontro. E o outro... Ah, é o sonho de todo cantor brasileiro. É cantar com o Alberto Carlos. Olha aí. Olha aí. A mesma resposta, velho. É o sonho brasileiro. A mesma resposta do mundo. É porque ele é, assim, a síntese da boa música. Por que eu acho que eu tenho pouco a ver com o Alberto Carlos? Porque a gente vem naquela linha do João Gilberto. De cantar com sentimento, menos potência vocal. E mais música de dentro pra fora. Música do que você tá vivendo. das coisas que você tem feito na vida. E expor isso através da música. E o Roberto é o rei disso, né? Aquela vozinha dele daquele jeito, pequena. Mas com muita afinação, sentimento. E eu tenho esse sonho, sim. Que legal. Meu pai cantou com o Alberto Carlos. Eu o conheci. Me aproximei um pouco quando ele foi em Redo da Beja Flor. Através lá da rapaziada do samba e tal. Mas tenho o sonho, sim. Vai conseguir. Vai conseguir, sim. Se Deus quiser. Vai realizar. Se Deus quiser. Zé, vamos finalizando a entrevista. Eu quero agradecer a todos que compartilharam. O prazer de receber aqui, Arlindinho, de verdade. Pô, o prazer é meu. O que eu falei, você é um pioneiro nessa coisa de divulgar o samba pra internet, pra todos os estados. E aí vão surgindo novos sambistas, né? A internet vem trazendo fenômenos aí a cada dia mais. e ninguém olhava pra isso e você já era um cara que tava na frente do tempo. A gente costuma dizer que os gênios estão à frente do seu tempo, né? Olham pra onde ninguém enxerga. Muitos vão falar besteira, vão falar que você era maluco. Talvez no início você teve resultados risórios, tanto financeiro quanto de alcance mesmo. Mas hoje tá aqui uma rádio dessa, bem administrada. Parabéns. Você merece. Obrigado, Arlindinho. Que Deus te dê saúde pra você continuar levando o samba e ajudando a gente. Obrigado. Uma curiosidade. Se existe hoje a Rádio No Metrô, tem que se agradecer ao Esporte Clube Mesquita, velho. Essa história tu não sabia. Mesquita. Do Rio. Tentei ser jogador no Mesquita, não deu certo. Meu primo jogou no Mesquita, cara. É mesmo? É. Lá no Mesquitão. Mais 10, mais 10. Mais 20 minutos de entrevista agora. Lá no Mesquitão, cara. Pai, esqueci o nome do estádio. Do estádio, rapaz. Que tem mata até na... Isso. Rapaz, agora... Agora não deve ter que ter um negócio de chikungunha aí, não deve estar dando pra ir lá não, com todo o respeito. Rapaz, é uma mosquiteira, rapaz. Verdade. Eu morei ali. Morei dois meses dentro do estádio. Entendi. E não pegou uma chikungunha? Não peguei. Na época não tinha chikungunha, né, mano? Tu é antecessão, chikungunha. 2011. Joguei no Mesquita. Ninguém acredita, cara. Bacana. O que valeu? Joga bem? Jogava. Não joga mais. É. É, só que não tem foto, não tem vídeo. Depois tu pega meus vídeos jogando na pelada do Xenipista pra ver o que que é jogar bem. Joga bem? Rapaz, eu tomei uma caneta aqui. Não se toma. Nem pelada, nem de criança. Que é a caneta de frente. Aquilo não existe. Mas é porque foi... Pô, eu tava jogando contra o Falcão, contra o Kaká, contra o Neymar, contra o Vinícius Júnior. Pô, tô de brincadeira, né, meu irmão? Aí deu vontade de brincadeira. Aí me botaram de lateral. Tomou de quem, irmão, a caneta? Do Rafael Vaz. O zagueirão do Goiás, que jogava no Flamengo. Meu parceiro, inclusive. Tomei, cara. Porque eu achei que ia dar. Fui tomar colher de garfo. É. Fui tentar antecipar. Quase caí sentado. Mas depois no pagode, representei. Pode perguntar pra o Xenipista. Fiz o show a noite toda lá. A gente subiu a matéria. Fui convocado pra pelada do ano que vem. A gente subiu a matéria, é verdade. Fui convocado pra pelada do ano que vem, porque representei na roda de semana. Fiquei a noite toda cantando lá. Incorporei o Mumuzinho. Mumuzinho é assim também. Mumuzinho não dá canja, não, né? Mumuzinho dá show. Aí ele chega pra cantar, que eu tomara e vê. Tá aí, agradecer a aula em do samba. Agradecer, mandar um abraço pro Danilo. Mandar um abraço pro Danilo, violão do Arlindinho. É, meu velho. Aí, Danilo. Tamo junto. Valeu, mano. Ô, cara. Ô, cara. Mandar um beijo pro Pretiado, que é o produtor. O cara que hoje tá cuidando também da minha carreira. Mandar um beijo pro Miranda, pro Chau. Pra Lilian do Mão, que tá nas vendas também do escritório novo. Dizer que tem muita coisa nova. Um show montado pelo Pretiado. Com essa supervisão bacana, musical. Tô procurando me doar cada dia mais pra música. Pra que a música possa me trazer bons frutos. E acho que a galera vai gostar desse show novo. Do que eu tô propondo pras pessoas. Semana que vem já inicia. Já inicia. Já inicia. Hoje é o último show pra essa banda. Nos pagodes a gente já tá colocando, né? Como vai ser o show novo. É. Eu havia um projeto. Eu quero fazer uma roda de sambaminha, autoral, aqui em Porto Alegre. Uma coisa pra sentar aqui e cantar, 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 cantar. Até. Sem hora pra acabar, sabe? Mandar um abraço aqui pro Leandro Brito. Mandar um abraço pro Leandro Brito aí também, os parceiros. Esse cara também me abriu muitas portas. É gente boa. É mais um desses youtubers do bem. Que ajudam a gente. Mandar um beijo pro meu querido pagodeiro. Que eu comecei de mal com ele. Eu detestava ele. E hoje a gente fala quase todos os dias. Beijo, Tomás, pagodeirão, parceiro. Tá aí, Zé. Pra finalizar. Eu acho que é isso aí. A dona Fernanda Soares aqui, dando risada aqui. Dando do Mesquita, né? Dando do Mesquita. Tá aí. A Elóa Cristina junto com a gente. O Roger tá aí do Vila Zueira. O Marcio Scioli. Niziane Zimmermann. E... Tolinha, Fabiano. Tá aí junto com a gente. O Tolinha. O Tolinha. É o Tolinha. Hã? Tolinha? Tolinha. Eu sigo o Tolinha, pô. Tolinha é meu parceiro. Tolinha, tá aí. Eu não sei o Tolinha há muito tempo. Tenho amigos aqui. Tolinha é um... E é isso aí, Junão. O que tem de mensagem é isso aí pra... Colorado doente, né? Briga por causa do treinador. Falei, cara, pare de brigar, cara. Tolinha. Para de brigar, Tolinha. Calma. Alidinho, pra finalizar, queria te pedir aí qualquer uma, mas vamos fazer um pedido especial. Qual a música, a composição preferida do teu pai que tu acha? Qual a composição preferida do teu pai pra ti? Ah. Ah, eu sei que tem vários. São 786 que você vai gravar. Olha o que tá na gaveta. 750 e poucas reais. Eu tô começando agora até pra mandar pra alguns artistas que não deram e tal. Tá fácil, pô. Não, não. Só uma, só uma. Eu acho que cada momento que eu vou vivendo a vida, eu vou escolhendo uma. Boa, boa. Mais uma que... Essa fase toda, assim, o mantra, né? Se os duetos não se encontram mais, e os solos perderam emoção, se acabou o gás. Pra cantar o mais simples refrão. Se a gente nota, se a gente nota, que uma sonota, já não se esgota, o show perde a razão. Mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez. Pro nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar. O show tem que continuar. Tá aí. Vamos bater palmas aqui. Entrevistamos Arlindinho, no estúdio da Nova Metrô. Amanhã estaremos de volta aqui com o Vitinho, a partir das 14 horas. É isso, as coisas de lá. Valeu, Vitinho. Tá aí, vamos de pai e filho aqui na Rádio da Metrô, Arlindo Cruz e Arlindo Neto. Arlindinho, né? Isso.